Unidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estou tentando parar de rir aqui, mas não vou contar para vocês. Vai ficar todo mundo curioso. Coisas da Miranda. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui muito bem acompanhado dela. Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Nelson Tavares, à minha esquerda. Um abraço a todos. E ele, que ele é o único que consegue não rir. Carlos Alberto Ferreira. Um abraço a todos, todos os ouvintes. Vai ficar todo mundo curioso, mas não vou contar, não. Apresados ouvintes, nosso programa Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Isto é, você pode e deve participar. Nosso telefone já está lá, prontinho. A Sheila, como sempre, fica ansiosa. Ela adora receber milhares de ligações. Ela está aqui me olhando. Então, ligue para a Sheila, participe do nosso programa 3386-1400, 3386-1400. Anota aí o telefone. WhatsApp 984867633. 984867633. Mensagem de texto. Você também pode nos acompanhar aí pela internet no www.radiorriidejaneiro.am.br. E aí você pode ver ao vivo, né, pelo site. Caso você esteja no seu computador, tem lá a opção Veja ao Vivo. Pelo smartphone, você também pode acompanhar o seu tablet. Ou as pessoas chiques que têm iPhone e iPad, como Nelson Tavares. Então, você acessa o site da rádio, radiorriidejaneiro.am.br. E aí lá tem a opção Ouça ao Vivo. Então, você não precisa mais de aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Seus problemas acabaram. Antigamente, todo mundo reclamava, o aplicativo parou de funcionar. Pronto, agora não tem mais isso. Acesse o site, vá lá no menu, toca em Ouça ao Vivo. Vou mandar um grande abraço para vocês. Que nos acompanham aí pelo seu famoso radinho de pilha. Dona Dalgiza, que ela já até me mostrou o radinho de pilha dela. Bonito, que ela comprou. Para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E tanta gente. Luiz Felipe Coelho também tem um radinho bonito lá. Aliás, o rádio do Luiz Felipe é muito bonito. Ele me mostrou também. Então, um grande abraço para todos vocês. Que nos acompanham aí pelas ondas do ZYJ. ZYJ 462 1400 KHz AM. Rádio Rio de Janeiro. E vocês, que nos acompanham pelo Facebook. A exclusão de Maria de Fátima Miranda e Carlos Alberto Ferreira. Miranda, que morreu o Facebook dela, ainda não ressuscitou. E Carlos Alberto, que até hoje não lembra a senha do Facebook, não é isso? É, não consegui lembrar até agora. Primeiro ele não tinha telefone. Depois ele não tinha senha. Eu não sei mais o que fazer. Então, vocês façam prece. Para que ele relembre da senha. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook. E agradecer pela ajuda que vocês dão a gente. Porque o Facebook tem uma ferramenta que para nós é fundamental. Que se chama compartilhamento. Então, você que está aí assistindo o vídeo agora. Você vai verificar que você pode. Tem as opções lá embaixo. Curtir, comentar e compartilhar. Quando você compartilha o programa. Você está fazendo com que esse programa chegue ao maior número de pessoas possível. E isso é muito importante. Já que estamos, como sempre, trazendo um tema de grande relevância. Vamos falar sobre o ateísmo. O materialismo. Por que tem pessoas que não acreditam em Deus? Parece estranho, mas tem muita gente que não acredita. E nós vamos tentar hoje aqui entender as causas. Então, se você conhece alguém que não acredita em Deus. Vamos compartilhar. Vamos marcar essa pessoa aí no Facebook. Vamos compartilhar pelos grupos de WhatsApp. Quantas pessoas também dizem que acreditam em Deus. Mas, ao mesmo tempo, dizem que não tem uma segurança. Às vezes se revoltam. Brigam com Deus. Tem gente que fica de mal com Deus. Eu já vi de tudo. Eu vejo no consultório. Muitas pessoas chegam e falam assim. E você não vem me falar em Deus. Não, que eu não quero nem ouvir. A pessoa está com raiva de Deus. Como se Deus tivesse feito alguma coisa contra ela. Então, esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos ler aqui uma página. Como nós sempre fazemos. A minha página sumiu. Cadê? Alguém me empresta aí uma página. Estava rindo. Não, Miranda. Olha o que eu conto, hein. Não mexe comigo, não. Olha. Consequências do materialismo. Olha lá. Está só me olhando. Então, vamos ler aqui. Da redação do Momento Espírita. Que sempre tem textos maravilhosos. Vamos ler a página. Consequências do materialismo. Conta um articulista que um farmacêutico se dizia ateu e vangloriava-se do seu ateísmo. Deus, com certeza, deveria ser uma quimera, uma dessas fantasias para enganar as pessoas incautas e menos letradas. Talvez, alguns mais desesperados que necessitassem de consolo e esperança. Um dia, quase no crepúsculo, uma garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de tranças, e trazia um semblante preocupado. Estendeu uma receita médica e pediu que a preparasse. O farmacêutico, embora ateu, era um homem sensível e emocionou-se ao verificar o sofrimento daquela pequena, que enquanto ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se expressava. Prepare logo, moço. O médico disse que minha mãe precisa, com urgência, dessa medicação. Com habilidade, pois era muito bom em seu ofício, o farmacêutico preparou a fórmula, recebeu o pagamento e entregou o embrulho para a menina, que saiu apressada quase a correr. Retornou o profissional para suas prateleiras e preparou-se para recolocar nos seus lugares os vidros, dos quais retiraram os ingredientes para aviar a receita. É quando se deu conta, estarrecido, que cometeram um terrível engano. Em vez de usar uma certa substância medicamentosa, usara a dosagem de um violento veneno, capaz de causar a morte a qualquer pessoa. As pernas bambearam, o coração bateu descompassado, foi até a rua e olhou. Nem sinal da pequena. Onde procurá-la, o que fazer? De repente, como se tomado de uma força misteriosa, o farmacêutico indaga. E se Deus existir? Coloca a mão na fronte e roga. Deus, se existes, me perdoa. Faz com que aconteça alguma coisa, qualquer coisa, para que ninguém beba daquela droga que preparei. Salva-me, Deus, de cometer um assassinato involuntário. Ainda se encontrava em oração, quando alguém aciona a campainha do balcão. Pálido, preocupado, ele vai atender. Era a menina das tranças douradas, com os olhos cheios de lágrimas e uns cacos de vidro na mão. Moço, pode preparar de novo, por favor? Tropecei, caí e derrubei o vidro. Perdi todo o remédio. Pode fazer de novo? Pode? O farmacêutico se reanimou. Preparou novamente a fórmula com todo o cuidado e a entregou, dizendo que não custa nada. Ainda expressou votos de saúde para a mãe da garota. Decidia em diante. O farmacêutico reformulou suas ideias. Decidiu ler e estudar a respeito do que dizia, não crer e ironizava. Porque, embora a sua descrença, Deus, que é Pai de todos, atendeu a sua oração e lhe estendeu a sua misericórdia. No desdobramento de nossas experiências, acabamos todos reconhecendo a presença divina. É algo muito forte dentro de nós. Então, aí a belíssima página. Da redação do Momento Espírita, com base nos capítulos 2 e 3 do livro A Presença de Deus, de Richard Simonetti. Então, o texto, para quem gostou, o pessoal sempre pede para eu repetir. O título dele é Consequências do Materialismo. Redação do Momento Espírita. Basta colocar isso na internet e você vai ter acesso a esse belíssimo texto. E, sem mais delongas, depois de ler essa história aqui, que é só em ler, eu fui me imaginando a aflição desse farmacêutico. Ele, que não acreditava em nada, ele se engana, dá uma medicação, mas, na verdade, era um veneno. E ele fala, Deus, se você existe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me ajuda. E a garota volta à farmácia com o vidro quebrado na mão e pedindo para preparar novamente o remédio. Realmente não tinha como negar a intervenção divina nessa história, que muito nos emociona. Maria de Fátima Miranda, quais os motivos, os possíveis motivos que podem levar uma pessoa a se tornar ateu? É a pergunta da produção do programa. E aí, Miranda? Os espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. As leis que regem a vida no universo estão em nossa consciência. Então, não existe nenhum ser que não tenha contato com a realidade de Deus. Nós podemos até nos reservar o direito de nos dizer que cremos ou descremos, mas algo é certo. Deus é real na vida da sua criatura, seja ela qual for, aonde quer que esteja. Então, o orgulho, o egoísmo, que é o que nos leva às decepções. Tem pessoas que dizem, ah, eu creio, mas quando acontece algo desagradável, começa a brigar com Deus. Então, mostra a nossa rebeldia, a nossa incompreensão das leis que regem a vida e da soberania do Pai. Vamos ouvir agora Nelson Tavares, que nunca brigou com Deus. Nelson Tavares, quais os motivos que podem levar uma pessoa a se tornar ateu, materialista? Olha, além desse que Miranda já apontou, eu queria sinalizar uma outra coisa que pode sim levar as pessoas à experiência do ateísmo, que é a ausência de uma educação espiritual na infância. Algumas famílias que não têm o hábito de evangelizar, de orar, de discutir e trazer não só a presença de Deus, mas a presença do mundo espiritual para o cotidiano das suas vidas, não raro trazem o relato de que seus filhos, quando cresceram, não têm nenhuma prática religiosa ostensiva, não acreditam em nada. Então, a ausência de uma educação religiosa é um fator que a gente pode sinalizar. Uma outra coisa que a gente pode também considerar é a questão profissional. Algumas áreas profissionais, pela maneira como a pessoa se comporta, até o André Luiz tem um trecho que vai dizer isso, cada um observa a realidade pelo instrumental que possui. Então, se o indivíduo, pela sua prática profissional, dedica-se à ciência do mundo, ele pode observar a sua realidade, ele pode observar, enfim, a vida, apenas pelo instrumental que ele acumulou ao longo dessa vida. Isso é um prejuízo real. Não que todos, por questões profissionais, serão ateus ou religiosos, mas aquele que exacerba, que exagera esse olhar apenas por um viés, por um enfoque, ele pode, sim, ser levado de alguma forma, ser conduzido para a ideia do materialismo. Mas, para fechar, vamos lembrar que não há nada melhor do que, para desfazer as descrenças com relação a Deus, do que a dificuldade. Foi exatamente o que o personagem da história que você leu, Eduardo. Farmacêutico. Exatamente. Por isso eu estou falando. O farmacêutico é aquele que acredita na vida e na solução dos problemas pela ciência, pelas substâncias, né? Ele vai para a tabela periódica e observa ali a chance de cura de alguém e apenas nisso, porque só vê o corpo. Qual é a consequência disso? No momento de dificuldade aguda, ele, por não ter instrumentais que o auxiliem a superação das suas dificuldades, dos seus problemas, ele acaba recorrendo ao inevitável, alguma coisa que está para além das suas capacidades materiais. E agora, vamos ouvir ele lá na ponta esquerda do vídeo. Carlos Alberto Ferreira, diga. Se você me permite, sem bigode nessa semana. Sem bigode, sem bigode. Ele está super elegante. Carlos Alberto Ferreira, quais os motivos, os possíveis motivos que levam uma pessoa a se tornar ateu e materialista? Eu me lembro, certa feita, em um enterro, num velório de uma menina, em que, quando essa companheira, companheira nossa, de centro, chegou nesse velório, e o pai, se dirigindo, o pai dessa menina, se dirigindo para ela, disse assim, Cadê esse Deus que vocês falam tanto? Então, muitas vezes, quando a dificuldade aparece, É aquela coisa do acreditar. O Divaldo, ele foi muito feliz quando, certa vez, ele diz assim, Eu não acredito, eu sei. Eu sei. Porque você pode acreditar agora e amanhã. Você pode desacreditar. Por alguma coisa que você... Cadê? Cadê o Deus? Talvez a gente não entenda. Talvez nos falta uma referência, porque, quando vocês foram comentando, a questão da religiosidade, do aprendizado da religião, enfim, quando vocês foram apresentando isso aí, tudo isso está correto, está correto dentro das nossas análises. Mas, eu acho que falta uma referência nossa para entendermos o que é esse amor de Deus e o que é essa justiça divina. Então, nos falta ainda a referência, que é justamente o que o Espiritismo, a doutrina espírita, vem elucidar nisso, para todos nós. Então, quando você entende essa relação de justiça e de amor, quando você entende que a semeadura é livre, porque é o amor dele, por todos nós. Mas, a colheita é obrigatória, é a sua justiça. Vamos escolher aqui. Então, eu acho que essa dificuldade, e basta, vocês trouxeram isso muito bem, basta um momento de aflição, um momento de dificuldade, e a gente busca esse Deus, que, como a nossa querida Miranda falou, essas leis estão na nossa consciência. Entendeu? Então, não há como a gente fugir nesse momento, que aí a gente busca, justamente através dessa lei, essa consciência. Tem uma passagem aqui do texto, da redação do Momento Espírita, que é muito interessante, que ele vai falar sobre esse farmacêutico, dizendo que, embora ateu, ele era um homem sensível, e emocionou-se a verificar o sofrimento daquela pequena. Miranda, é preciso não confundir. O que a doutrina espírita vai combater, não é o materialista, a pessoa que não acredita, o ateu, ela vai combater a ideia, o materialismo, o ateísmo. Tente explicar isso melhor, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, até uma pessoa que professa o materialismo, o ateísmo, pode falar assim, ah, mas estão condenando a gente, isso é uma discriminação. Não é a pessoa, é a ideia. Como separar as duas coisas? O fato de não compreender pela cartilha que nós estudamos, não significa que não tenha o seu raciocínio e o seu valor. Alguém já havia falado, eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas eu aceito o Deus que criou os homens. Porque ao longo dessas encarnações... Muito bom, repete aí, Miranda, como é que é? Essa palavra não é minha, eu só não quero aventurar aqui para não sair no outro nome, não é? Olha, eu não vou falar. A Miranda estava falando o nome de um filósofo, e ela é pior do que eu, porque se eu falo errado esses nomes complicados, a Miranda, ela caprichou. Eu não vou nem me atrever a falar o nome do filósofo aqui. Vai aí, Miranda. Pois é. Então, um desses, sabe? Esses crâneos que raciocinam e compartilham conosco, já nos havia falado... Não sei se foi Einstein, vou aventurar aqui. Eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas aceito o Deus que criou os homens. Porque ao longo dessas reencarnações, nós saímos migrando de convivências religiosas, e alguns de nós foram se decepcionando, não é? Mas por conta da convivência com criaturas que falavam de um Deus e pregavam uma outra coisa, não é? Em nome de Deus e em nome de Jesus, quantas blasfêmias já foram praticadas? Então, tem espíritos que já sofreram tanto que chegam num que não quer mais ouvir a ideia nem o conceito que qualquer filosofia expressa. Mas eles trazem consigo a centelha de uma necessidade de um encontro com Deus. Então, nós vamos encontrar pessoas como Betinho, que em sociedade se dizia ateu, mas dentro da sociedade exemplificou Deus, porque amou o seu semelhante, não é? E fez da sua vida um exemplo. Atende? Com certeza. E aí eu estava lembrando aqui, Nelson, Carlos Alberto, que o Dr. Bezerra fala isso também, que ele às vezes preferia lidar com quem diz não acreditar em Deus, mas serve ao próximo, do que acreditar com pessoas que se dizem religiosas, que dizem acreditar em Deus, mas não servem ao próximo. A Miranda citou o Betinho, e nós temos tantas pessoas que se dedicam a causas humanitárias, e você vai perguntar, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Eu sou ateu. Quer dizer, eu fico emocionado em ver uma pessoa que se diz ateu, e ama o próximo, ajuda, é solidário, enquanto muitos de nós, que nos dizemos religiosos, agimos completamente ao contrário daquilo que Jesus espera da gente. Não é, Nelson? O próprio Dival tem uma frase que se celebrizou há pouco tempo, quando ele dizia numa entrevista de grande repercussão, que preferia ver um ateu digno, honrado, a um espírito, a um religioso que não fosse digno. E essa frase recebeu, assim, enorme acolhida por parte de todos aqueles, não só da comunidade espírita, como aqueles também de outras religiões, porque isso é uma evidência de que muito mais importante do que a manifestação da religião é a condição de religiosidade. Eu estou aqui rindo, porque esses ouvintes, vocês não têm jeito, não. Como é que é o nome? A Tércia Moreno de Nilópez, ela mandou a foto do radinho de pilha dela. É um rádio grande. Como é que é esse rádio aqui, né? Isso é um rádio vernílico. Não, isso aí eu acho que é ligado à energia elétrica do antigo. Estou escutando vocês pelo meu rádio. Rádio Rio de Janeiro, com muito prazer em ouvir esse debate. Nós que agradecemos. Está ela, está a Cristal Rangel. A Cristal não existe também. Está sempre divulgando. Dona Adalgisa, está dando parabéns pelo programa. Eu conheço o rádio do Dona Adalgisa. Shirley do Rosário. Dona Shirley do Rosário está sempre na escuta. A Shirley escuta pela internet, pelo rádio, por tudo que é lugar. Um grande abraço, minha amiga e minha irmã. Camilo do Engenho Novo. Antônio de Pá, do Arrocha. E nós já estamos chegando aí pertinho do final do primeiro bloco. No segundo bloco, eu tenho um depoimento para vocês, que eu mandei o anúncio aí no vídeo, da chamada do programa. É um caso de um ateu, que hoje é vice-presidente da nossa fundação. É um coordenador de um programa fantástico aqui da rádio, que se chama Ouvindo Você, que vai ao ar toda sexta-feira, a uma da tarde. O nome dele é Valdemir Cruz. O psicólogo, meu mestre, professor, Valdemir Cruz. Ele mesmo era ateu. E aí eu vou trazer um depoimento do próprio Valdemir, logo após o intervalo. Não saiam daí, senão vocês vão perder. Voltando do intervalo, o Pablo vai colocar aí no ar o depoimento do Valdemir, explicando como ele deixou de ser ateu, e se tornou espiritualista, consequentemente espírita. Então não perca, logo após o intervalo, eu já vou voltar aí com o depoimento do nosso Valdemir Cruz. Debate na Rio! Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro! Boa tarde! Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Aviso importante! Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade.com.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito a bolso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br No próximo dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí, 173 Pé Pequeno, em Niterói. Lá você encontrará a venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho. 18º Feirão, Pro Casa Maria de Magdala. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas, 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.com. Seminário Divaldo Franco. Este ano, o Seminário de Divaldo Franco, organizado pelo MAP, versará sobre depressão e suicídio. Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e, com consequência, o suicídio. O maior tribuno espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar, dentro de sua visão, aos irmãos que afluem às nossas casas. Dia 22 de abril, de 9 às 13 horas, no Metropolitan, via Parque. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas. Informações 3392-5600 ou 3392-5700 Facebook MAP Oficial Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio riode janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Rádio Rio de Janeiro Nota de desencarnação Retornou à pátria espiritual neste domingo, dia 4, o confrade Franklin Gomes Moreira, presidente e fundador da FEIC, Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais. Teve por alguns anos um programa chamado Palavras que semeiam. Para aqueles que desejarem estar com a família, o velório será realizado hoje, dia 5, no Memorial do Carmo, capela 6, de 10 às 15 e 30, seguido de CRIMAÇÃO. Aos familiares, registramos os nossos desejos de um retorno do confrade à pátria espiritual sob a luz do Mestre Jesus. Fique com Deus. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu estou aqui muito bem acompanhado de Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. Estou recebendo aqui milhares de fotos de tudo que é tipo de rádio, rádio de pilha, rádio microsystem, tem de tudo aqui, ô Pablo, o pessoal está mandando a foto aqui para comprovar. Tem gente aqui que está chique, né, ô Nelson? Com rádio de primeira, né? É, tem povo chique aí. Negócio de primeira aqui, ó, parabéns aí, o pessoal tem gente que não mandou o nome, mas o rádio está bonito. Com o Evangelho do lado. É aí, o Nelson que é muito observador, eu só olhei para o rádio, né? O Nelson viu que tem o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec aqui na frente do rádio. Então é um rádio abençoado. E só toca as ondas da Rádio Rio de Janeiro nos 1400 KHz AM. Muitas participações, muita gente ligando, a Leontina de Inhauma, Nazaré do Meia, Índia Lopes de Belfor Roxo, a Lourdes de São Gonçalo, todos vocês, um grande abraço. O pessoal do Facebook aqui está bombando o Facebook, daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui porque é muita participação. O pessoal está curiosíssimo para ouvir a fala do Valdenir. Calma aí, Pablo, fica esperto, calma. Eu quero deixar o pessoal bem curioso, assim, sabe? Quanto mais curiosidade, mais a audiência. É o Nelson que me ensinou essas coisas. Eduardo, não fala agora não, enrola, porque a audiência vai aumentar. Então, vocês, enquanto o Valdenir não entra, até o Valdenir já deve estar curioso, e olha que foi ele que gravou o negócio. Então, enquanto o Valdenir não entra, aproveita para ligar o telefone é o 3386-1400, o WhatsApp 984-86-7633, 984-86-7633. Acaba de adentrar também aqui ao estúdio Marcelo Gonzales, já se preparando para o programa Falando de Arte, logo depois do debate na Rio. Não percam! E você também continue participando pelo Facebook. Antes de eu divulgar aí o vídeo, o vídeo não, né? Que ele mandou só o áudio, o áudio do Valdenir. Vocês vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar o programa, vamos marcar os seus amigos. Eu acho que o depoimento do Valdenir é um depoimento marcante, porque você tem uma pessoa, um homem inteligente como o Valdenir, ateu, e depois dos 40 anos ele modificar-se e não só modificar-se, como se tornar espírita, se tornar vice-presidente da nossa fundação, com um programa maravilhoso como Ouvindo Você, o Respondendo aos Ouvintes, enfim, é um depoimento que vale a pena nós ouvirmos. Então, Pablo, chega de mistério, vamos deixar o Valdenir falar como ele deixou de ser ateu e se tornou espírita. Oi, Eduardo, tudo bem? Aí vai a minha história de incrédulo, de ateu, durante muitos anos, durante quase 40 anos da minha vida. Como você já conhece a história, eu tenho uma tia que teve quatro filhos, três dos quais com deficiências físicas e mentais. E são poucos mais novos do que eu. Então, eu convivi com eles e nunca entendi por que de quatro, três aleijados, como nós costumávamos dizer, e um normal. E busquei, durante muito tempo, perguntas dentre as várias correntes religiosas e as pessoas sempre diziam que era mistério de Deus. E eu nunca aceitei esse mistério de Deus. Qual o critério Deus estaria se utilizando para colocar três irmãos deficientes e um saudável. Isso realmente não me entrava pela garganta, ficou atravessado durante muitos anos. Então, eu disse, eu não aceito esse Deus. Um Deus que não tem critério, que manda um aleijado, que manda outro saudável, que manda um com deficiência mental, outro com saúde mental. Que Deus é esse? Que critério é esse? Foi a partir daí que eu me tornei um ateu. E até que em algum tempo, quando eu estava com quase 40 anos, alguém me emprestou um livro. E como eu sempre fui apaixonado por livros, eu leio tudo que cai nas minhas mãos, então, claro, caiu um livro na minha mão e vou ler. E o nome desse livro era Nosso Lar, do Chico Xavier e do André Luiz. Aquele livro, para mim, foi um descortinar. foi um abrir de cortina, de horizontes, de olhos. A partir daquele momento, quando eu li aquele livro, eu entendi todo o processo. Falei, ok, agora eu aceito Deus, agora eu entendo Deus. Aí, claro, de uma maneira brincando, né? Mas agora eu faço as pazes com Deus. E efetivamente, a partir dali, eu fiz as pazes com Deus. E aí, me meti de cabeça dentro do estudo da doutrina espírita e como eu estou com 70 agora, então eu tenho 30 anos, pelo menos, mais de 30 anos estudando doutrina espírita. Ainda não sei quase nada, mas, pelo menos, pude deixar de ser ateu a partir do livro Nosso Lar. Eu já tinha contado essa história no ar, no programa que nós fizemos aí de Natal. E aí, de novo agora, para o programa que você está dirigindo aí brilhantemente. Obrigado. Muito obrigado, Valdemir Cruz. E eu vou ter que trazer mais depoimentos do Valdemir para o programa, porque quando eu falei que ia trazer a audiência, aumentou, Pablo, explodiu. Valdemir, vamos ter que toda semana pensar em algum depoimento para você, para você trazer a audiência aí. Por falar em audiência, está explodindo fotos aqui no nosso WhatsApp de radinho de pilha, de radinho micro-system, tem rádio de tudo que é jeito, o pessoal está mandando a foto dos rádios. tem rádio que ninguém pode tocar na casa, pode dar até um problema grave se alguém tocar no rádio. Tem uma ouvinte que falou aqui que ninguém toca no rádio dela, tem até sistema de alarme e segurança. Se alguém se aproximar do rádio, apita um negócio lá. Mandar um grande abraço para Nádia do Couto Vale. Nádia do Couto Vale, não queria que eu falasse o nome, mas vou falar, Nádia do Couto Vale. Qual é a frase aí, Miranda? Foi quando eu fiz a referência que existe um estudioso que afirma que não acredita no Deus que os homens criaram, mas que aceita e compreende o Deus que criou os homens. Eu fiquei inibida de pronunciar qualquer nome por conta de uma outra coisa. É o Voltaire. E aí eu falei, vou arriscar Einstein, mas Einstein tem uma outra colocação bem diferente, que também fala sobre Deus. Mas é Voltaire. Voltaire. E tem um outro desafio para você aqui, Nádia, que é o... Qual é o livro que você tinha citado para mim? Não, é... No livro Loucura e Obsessão, no prefácio do livro Loucura e Obsessão, é feito referência a um filósofo dinamarquês, não é? Aí, Nádia, para você. Não, vou pronunciar o nome. Não, a gente não vai pronunciar, vamos deixar a Nádia do Couto Vale. E é feito referência que esse filósofo afirma que louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. E eu atropelei um quiga da vida aí. Então, Nádia, você liga para cá, entra ao vivo e fala o nome do filósofo para a gente, hein? Desafio aí para a Nádia do Couto Vale. E vamos voltando aqui com o programa. Muita coisa para a gente conversar. Estamos falando sobre um tema aí bastante relevante, que é a questão do ateísmo, do materialismo. Tem pessoas que brigam com Deus, literalmente. Por que essa briga nossa com Deus, Nelson Tavares? O que que leva a gente a se revoltar contra Deus e dizer que, não, Deus não existe. porque se ele existisse, eu não estaria passando por isso. Eu vou recorrer à Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana vai dizer nesse livro que o materialismo, em especial o materialismo que vem pelo viés da ciência, é alguma coisa que nos leva à exagerada valorização do corpo. Isso significa dizer que se Deus não existe, a gente tem que buscar a felicidade, a plenitude e tudo mais nesta vida e por meio da matéria. O corpo ganha uma acentuada valorização e o indivíduo passa a investir pela sua vaidade, pelo conforto, pelo gozo dos bens materiais, em alguma coisa que é o caminho que ele escolheu para encontrar Deus, encontrar a plenitude, encontrar a felicidade, ele não encontra. Quando não encontra, ele sofre, porque estamos todos em busca da felicidade. Isso é algo muito natural, é da essência humana buscar sempre alguma coisa melhor. E Joana vai mostrar para a gente que existe um problema grave nisso, porque quando ele não encontra, das duas uma, ou ele vai decaindo do ponto de vista do comportamento, porque ele vai começar a fazer uso de substâncias, ele vai começar a ter comportamentos esdrúxulos na conduta sexual, porque ele continua ainda buscando no corpo a satisfação daquilo que trará ou que ele espera que traga alguma coisa que ele deseja encontrar, mas ele não encontra na matéria. Ou então, ele vai falir diante dessa busca e vai reconhecer, não é possível, não é esse o caminho. Então, ele reencontra Deus pela dificuldade e pela dor. São dois caminhos possíveis. quem vai ler é Nelson. A Nádia está na linha? Bota a Nádia do Couto Vale na linha aí. A Nádia não existe. Ela atendeu o nosso chamado. Pode botar a Nádia aí. Já está me ouvindo, Nádia do Couto Vale? Oi, querido Eduardo. Tudo bem? Já estou no ar. Entrei primeiro sem ser chamada, mas nem precisava mencionar. Eu disse isso para a Sheila. Mas é uma alegria estar com você, com o Carlos, o Nelson e a Mirada. E com você, amigo ouvinte. Com certeza. O pessoal está mandando a foto dos radinhos aqui, mas teve um ouvinte aqui que mandou a foto do rádio dele. Ele é o Antônio de Padua Souza Rocha. Ele citou a frase aqui que eu pedi para você nos ajudar, que diz assim, louco não é o homem que perdeu a razão. Louco é o homem que perdeu tudo menos a razão. Quem é esse aí, Nádia do Couto Vale? Isso. Eu não tenho certeza se é exatamente com essas palavras, mas talvez a Miranda mencionou o dinamarquês Elzeren Kierkegaard. Olha isso. Escreve Soren Kierkegaard. É bem parecido com o que a Miranda falou. É isso aí. Estão citando um outro nome aqui também, Nádia? Como é que lê aqui? É assim que se pronuncia? Ah, mas tem certeza que esse nome se pronuncia como ela falou? Não, aqui é outro. O K está abreviado. Igual é a Miranda? Ah, não, está abreviado. Eles abreviaram. Então, a Miranda acertou, Nádia. Muito obrigado. Elzeren Kierkegaard. A Nádia está igual aquele programa que tem ajuda dos universitários. Aí, no caso, é ajuda dos professores mesmo, não é dos universitários, não é? É. Então, uma grande alegria ter você, Nádia do Couto Vale, participando aqui com a gente. Eu que desde criancinha, não vou exagerar, Nádia, mas eu já te ouvi na Rádio Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. Bom, mas também não falte com tanta caridade assim. É, é verdade. Mas você não envelhece na Lúcia do Couto Vale. Você não envelhece. Vou pensar que vou acreditar. Mas, olha, deixa eu só para encerrar e deixar vocês seguirem, que está muito bom o programa, deixa eu só encerrar com uma frase muito bem humorada do Nietzsche, sobre Deus. O Nietzsche é afastado de Deus, etc., na filosofia dele, mas se escreveram assim, no metrô de Nova York, certo dia, deixa eu ver. Ih, você esqueceu? Não, não, porque o Nietzsche escreveu assim, Deus está morto. Ele se referia ao Deus que os homens criaram, mas aí ele colocou, Deus está morto, assinado Nietzsche. Isso colocado lá no metrô de Nova York, certamente um seguidor do Nietzsche. É aí, no dia seguinte, apareceu um complemento. Nietzsche está morto, assinado Deus. Muito bom, muito bom, Nádia, muito bom mesmo. Olha, um abraço para vocês todos, para você também, ouvinte, é uma alegria estar novamente com todos vocês, companheiros e ouvintes, e continue com o belo programa. Deus abençoe a todos. Nádia. A Miranda está muito agradecida. Tchau. Tchau, tchau. Carlos Alberto Ferreira, depois dessas participações muito especiais aí, do nosso Valdemir Cruz, da nossa Nádia do Couto Vale, e aí vamos falar aqui da questão, o Nelson também já falou, das pessoas que brigam com Deus. Vamos falar das consequências do materialismo, né? Quais são as consequências do materialismo? Tem uma ouvinte aqui, que mandou no Facebook, vai ser difícil de achar, porque são tantas participações, ela falou assim, eu amo os ateus, mas não amo o ateísmo. Quais são as consequências do materialismo, do ateísmo? Qual o perigo, sobretudo em a gente falando de um assunto grave, que é a questão do suicídio e da eutanásia? Isso aí. Com relação a essa consequência, quando o nosso querido companheiro aqui de debate estava falando aqui, o Nelson, e eu prestava bem atenção no que ele estava falando, essa crença, ela tem consequências destrutivas, essa crença no nada, de que, ou seja, da destruição. Esse é o maior problema. Então, quando o Nelson falava, a gente vai analisando direitinho o que ele estava querendo mostrar para a gente. O homem, ele passa a concentrar a vida dele no interesse pessoal. único e exclusivamente. Entendeu? E quando ele passa a concentrar a vida dele no interesse pessoal, há toda uma série de desmando em que ele vai provocando. Aí, nós vamos lembrar de Kardec, primeiro vamos lembrar do Cristo. Eu gosto de lembrar do Cristo, porque eu até assinalei aqui umas palavras, de que serviria a vinda do Cristo se tudo o que ele disse e exemplificou, de nada nos serviria para a nossa felicidade. O que adiantou ele ter vindo aqui? Entendeu? O que ele adiantou de mostrar um pai bondoso, amoroso? Eu e o pai somos um e mostrando todos aqueles exemplos de amor. Como uma certa vez alguém chega para mim no atendimento fraterno e diz assim, por que eu tenho que ser bom? Fala assim, por que eu vejo pessoas que fazem um montão de coisas desonestas? Estão se dando bem na vida? Olha só a visão, a consequência do materialismo com relação a isso. É uma pessoa que está chegando pela primeira vez ali e foi buscar o atendimento fraterno. Então, eu acho que as consequências com relação a isso, as consequências muitas vezes como você falou do suicídio com relação a você ceifar a sua vida, você querer se levar de um problema como se aquilo fosse acabar e ser destruído do nada. Ou como a eutanásia também, como você falou, que é também para mim uma forma de ceifar a vida. Então, eu acho que as consequências mais desastrosas e aí Kardec ele com o bom senso ele vem mostrando o espiritismo trazendo uma forma de destruir essa crença do nada para que a gente possa entender o que é a vida futura, o que nos espera, o que eu estou fazendo, o que eu estou, da onde eu estou vindo, para onde eu vou. a Cristina Gonzales ela falou assim, que programa maravilhoso, estou abraçando meu radinho de pilha e dando graças a Deus. Então, ela está tão feliz com o programa que ela está abraçando um radinho. Miranda, vamos falar mais dessa questão do suicídio, da eutanásia, porque muita gente fala assim, ah, essa vida não vale a pena, eu quero acabar com o meu sofrimento, porque existe uma ideia de que você se matando, você acaba com o sofrimento. E aí vem justamente as doutrinas espiritualistas dizer o seguinte, não, não vai adiantar você se matar, porque você vai continuar a viver. Por isso que o espiritismo, ele combate o materialismo, não o materialista, porque a ideia do materialismo dá margem a que a gente, diante de uma dor, diante de uma dificuldade, uma decepção, a gente opte por fugir da vida, acabar com o sofrimento. E aí vem as doutrinas espiritualistas, dizer o seguinte, não faça isso, não se mate, porque você vai continuar a viver e vai continuar a sofrer e muito mais, porque você vai ter as consequências do suicídio. O comportamento materialista envenena a alma, porque leva à corrupção dos valores e recursos que nos são dados para evoluir, partindo do suicídio com a destruição do corpo físico. Jesus, ele veio descortinar para nós a ideia do Pai Celestial para nos ensinar a respeitar e amar Deus, porque antes a nossa compreensão era de um Deus Senhor dos Exércitos e aí nós simplesmente temíamos. E no temor chegou a hora que a nossa rebeldia se apresenta, então se eu tenho medo quando chegar no limite do meu medo eu vou chutar o balde então eu não acredito em Deus, não aceito essa ideia de Deus. Agora, tão perniciosa quanto o comportamento materialista é o comportamento do espiritualista que age de forma materialmente assim apegado às coisas da matéria. Eu acho que esse é o que desencanta, é o que desilude, principalmente aquele que ainda não raciocinou e ainda não tem compreensão mais aprofundada de Deus. E nos lembramos de Amada Tereza, quando ela lidando com o moribundo em Calcutá, o moribundo fala para ela qual o seu nome? E ela esconde o Madre e diz Tereza. Qual o seu nome? Ela fala Tereza. Aí ele pergunta qual a sua religião? Ela o amou. Então me diga qual o nome do seu Deus porque eu sou muçulmano mas eu quero morrer adorando o seu Deus. E ela responde o meu Deus é você. Porque quando nós temos uma conquista nós queremos impor essa conquista ao outro e a conquista não é para ser imposta imposta ao outro é para que nós nos postemos de forma melhor e digna na sociedade que nós compomos. Então a Amada Tereza ela não teve ideia de converter ninguém ao cristianismo mas ela levou Cristo àqueles que desconheciam através da atitude dele e nós espíritas mesmo nós falamos mas no dia a dia a nossa vivência não é de quem sente Deus. Nós estamos com Deus no andar de cima das ideias agora no campo da emoção no dia que nós sentirmos Deus a humanidade estará no nível de realidade humana. Allan Kardec no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo no item 17 ainda sobre essa questão do suicídio que é muito séria que a gente tem que avaliar com muito cuidado ele diz o seguinte comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita somente do ponto de vista do suicídio forçoso será reconhecer que enquanto a lógica materialista a ele conduz a da espiritualista o evita fato que a experiência o confirma. Então a nossa intenção sempre é em exaltar sim as pessoas que não acreditam em Deus mas fazem o bem e amam o seu próximo mas jamais poderemos defender uma ideia que acaba inevitavelmente levando a pessoa a crer que acabando com a sua vida tudo estará resolvido não nós temos uma alma essa alma sobrevive à morte do corpo e caso você opte pelo suicídio você não vai morrer você vai continuar com os mesmos problemas acrescentados de outros muito mais graves então Allan Kardec deixa aí essa contribuição para a gente meditar sobre isso estamos chegando no final do programa vamos aproveitar para divulgar aqui daqui a pouco tenho falando de arte com Marcelo Gonzalez logo em seguida ao programa debate na Rio e hoje à tarde tem momentos com Joana de Ângeles e aí 17h30 né Miranda sim 17h30 momentos com Joana de Ângeles estamos estudando a introdução do livro dos espíritas a luz da psicologia espiritual na quinta-feira nós vamos ter mais um debate na Rio com André Afonso Monteiro sempre com um grande tema também e provavelmente a presença da nossa Nádia do Couto Vale que está fazendo um sucesso danado aqui a Nádia entrou o povo está falando que é a mestra o pessoal ama a Nádia mandar um abraço para Nair da Mangueira da Arleia de Fragoso está difícil citar o pessoal o Moisés Santos também do debate na Rio de quinta-feira está aqui mandando um grande abraço para todo mundo Moisés um grande amigo um grande irmão a quem eu muito admiro a Fabi Nora Dias a Gilcea Nunes Valéria Rete enfim muita gente pessoal do Facebook aqui a Alexandra a Sofia a nossa Sofia está aqui também comentando a Cristina Gonzales não para Sandra Cabral Cerley Santos Lúcia Delacqua enfim pessoal participando muito a Maria Clarice de Petrópolis nós também vamos aproveitar para divulgar amanhã o programa analisando os fatos meio dia eu vou receber aqui a presença queridíssima do nosso psicólogo Sérgio Breves com a Rosi Vargas eles vão falar sobre a adolescência na visão espírita então quem tem filho adolescente sobrinho não perca né porque é tão difícil lidar com os filhos e sobretudo quando chegam na adolescência Nelson Tavares está tendo que lidar com a idade deles o meu maior está com 11 pré-adolescência então não perca amanhã analisando os fatos ao meio dia considerações finais aí 10 segundinhos para cada um é independente a quanta nós estamos em relação a Deus ele é sempre Deus em nossa vida não é e não existe nada mais belo do que as marcas da nossa evolução em direção a ele Nelson Tavares vou recomendar um livro de Allan Kardec chamado O que é o Espiritismo em que ele vai estabelecer o diálogo com o ateu com o materialista e há uma mensagem muito escoercedora muito objetiva e muito direta do nosso codificador Carlos Alberto Ferreira e eu recomendo o livro Céu e Inferno no capítulo O Futuro e o Nada Céu e Inferno de Allan Kardec de Allan Kardec para que a gente possa entender bem essas questões do materialismo então muito obrigado a Maria de Fátima Miranda ao Nelson Tavares ao Carlos Alberto Ferreira ao Pablo na técnica ao Caio que está ali operando as câmeras a Cheilinha ao Valdenir Cruz pelo depoimento a Nádia do Couto Vale por estar aqui atenta ouvindo o programa e nos auxiliando sempre e sobretudo a todos vocês prezados ouvintes a todos vocês que mandaram foto dos seus radinhos vocês não tem ideia da quantidade de rádio e de foto de rádio que chegou aqui pelo WhatsApp da rádio um grande abraço para todos vocês muito obrigado pelo carinho continuaremos juntos quinta-feira tem mais Debate na Rio com André Afonso Monteiro um grande abraço a todos Debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Obrigado.